Eita Jesus maravilhoso, tô mandando aqui gente hoje um alô especial para os amigos que seguem o nosso trabalho de tomar filmagens hoje nas ruas da cidade de Lima e do Norte, quase meio dia, né, nesse dia 27 de novembro segunda-feira, uma segunda-feira muito quente, pra na verdade, o que nós temos hoje pra falar é que nós estamos diante de um calorzão na nossa cidade de Lima e do Norte e também, falando em calor, vamos unir nessa notícia, né, além desse calor enorme que nós estamos sentindo aqui na minha cidade de Lima e do Norte, e acho que o Brasil todo tá passando por esse momento de muito calor, né, estamos também diante de uma crise financeira, meu amigo, que nós não estamos mais encontrando dinheiro desse limoeiro fácil não, viu, todas as pessoas que a gente conversa e o próprio comércio do Lima e do Norte mostra que a quebradeira tá muito grande e as lojas não estão vendendo praticamente nada e a gente que a gente encontra de pessoas na cidade é falando desse mesmo assunto porque dinheiro que é bom, o país não está vendo e a gente tá encontrando muita dificuldade na vida os limoeirenses aqui que eu estou falando direto de Lima e do Norte, valeu? Situação difícil, diga aí pra gente aí, pra vocês que estão assistindo a gente, se a sua região está quente e com dificuldade financeira que todo mundo tá passando, ou sua região está melhor no lado financeiro, o que tá menos quente ou mais quente, não sei, mas estamos aqui firme e forte contando com o apoio de vocês que podem nos dar esse toque e nos ajudar no nosso canal Itamar Filmai, valeu meu povo de Deus!